Música Bem gente, vamos a equações algébricas especiais Mas eu vejo aqui alguns tipos de equações algébricas Equações algébricas de segundo grau Já sabemos que ela possui 2 reais 2 raízes A equação de terceiro grau admite 3 E a de quarto grau 4 raízes São equações, podemos dizer, especiais Mas que são simples, mas que sempre aparecem em nossos vestibulares Este é o valor real Bom, vamos ao nosso primeiro tipo X² igual a 4 no universo complexo Então, vamos partir para a resolução desta equação Uma das suas maneiras mais simples É você trazer este 4 para primeiro mesmo Então, ficamos com x² menos 4 Ou então, em outras palavras, 2² igual a zero Bom, chegando neste ponto Você deve lembrar-se de uma das regras do produto notáveis X² menos 2² Gente, cabe no quê? Na diferença entre dois quadrados Vale sempre a soma do primeiro pelo segundo Vezes a diferença do primeiro pelo segundo Bom, então vamos usar Ou então, em outras palavras, vamos fatorar Este x² menos 2² Ficamos assim, né? x menos 2 vezes x mais 2 Bom, gente Então, agora chegou a hora E partimos para as raízes A primeira delas, ó x menos 2 igual a zero Então, ficamos aqui com a primeira raiz x igual a 2 É só transferir este menos 2 para o segundo membro Acabou, né? E para você calcular a outra, da mesma forma, né? x mais 2 é zero Transferindo o 2 para o segundo membro Menos 2 Então, gente, esta equação x² igual a 4 Admite duas raízes reais Que são, no caso, o 2 e o menos 2 Vamos ao nosso segundo tipo x³ igual a 8 No universo complexo Então, vamos partir desta equação Bom, gente Trazendo o 8 para o primeiro membro Ficamos com menos 8 Então, em outras palavras x³ menos 2³ Igual a zero Chegou a hora de a gente fatorar Produtos notáveis Diferença entre dois cubos Equivale ao produto da diferença entre eles Multiplicando a Primeiro ao quadrado Mais o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo A gente tem uma propriedade dos notáveis Que é bom não esquecê-la E aqui está aplicada Esta propriedade Em cima de x³ menos 2³ Bom, chegando a isso Vamos, então, a gente aplicar As raízes, né? O fatoramento x menos 2 igual a zero E aqui você calcula a primeira raizinha X³ igual a 2 Vamos para a segunda Segundo fator Igual a zero Olha, gente Nós temos uma equação de segundo grau Aqui pela frente, né? Ajeitando aqui o delta Ficamos com o delta A valer menos 12 O delta, né? Se o delta é menos 12 Gente, nós temos No caso Uma condição de raiz complexo Você fatorando o menos 12 Fica 4 vezes o menos 3 O 4 Você pode retirá-lo, né? Raiz quadrada 4 Você pode retirá-lo É o 2 Fica menos 3 Raiz quadrada do menos 3 Aplicamos o complexo 3I, né? E aí, então, ficamos com 2I Raiz quadrada 3 Ou seja, aqui ficamos com 4 Menos 1 Vezes 3 Raiz quadrada 4 é 2 Raiz quadrada menos 1 É I E raiz quadrada 3 fica radical Bom Então, gente Aplicando o Bhaskara Em cima desse valor do delta, né? Ou da sua raiz logo Ficamos, né? O menos B Menos B, né? Que no caso aqui O nosso B é 2 Fica menos 2 Mais ou menos A raiz quadrada do delta Que está Sobre o 2 vezes 1 Que é o nosso A, né? Bom, gente Simplificando essa fração por 2, né? Ela fica a valer As duas raízes, né? Ou seja, a oscilação mais ou menos, né? Simplificado isso aqui por 2 Ficamos com menos 1 Mais ou menos I raiz quadrada 3 São as outras duas São as outras duas Ou seja, a nossa solução A solução dessa equação São 3 raízes, né? Onde a primeira é o 2 E as outras duas É menos 1 Menos 1 menos raiz quadrada Menos 1 menos I raiz quadrada 3 E menos 1 mais I raiz quadrada 3 Então, a gente tem uma equação aqui Aparece sempre Essa aí serve de modelo Para muitas outras Bom, vamos à equação do estilo X⁴ igual a 16 No universo complexo Então, gente Vamos ter que ter 4 raízes Para essa equação Bom, iniciando da mesma forma, né? Então, vamos aqui trazer o 16 A primeiro membro Desculpa Fica X⁴ menos o 16 igual a zero Bom, gente Vamos fatorar Olha só Se eu tenho A⁴ menos B⁴ Podemos fatorar Utilizando os produtos notáveis Que isso vale o quadrado Podemos dizer que ficamos com o quadrado do primeiro Mais o quadrado do segundo Multiplicando o quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo É mais ou menos aquela Que nós vimos no primeiro probleminha Só que aqui está a quarta Então, aí está o fatoramento de A⁴ menos B⁴ Que é aplicado Aplicado a essa propriedade Na equação Olha só como nós vamos ficar, né? X² Menos 2² X² Mais 2² Bem, gente Se são fatores Vamos ficar com o primeiro Igual a zero Fica X² igual a 4 Extraindo a raiz, né? Ou seja, ficamos com as duas primeiras A valer o mais ou menos 2 Resolução da primeira equação E a da segunda, gente Mais ou menos idêntica Que a primeira X² mais 2² igual a zero Isolando uma das maneiras, né? Isolando aqui o X Novamente, aplicamos aqui Os números complexos, né? Que ficamos a depender da raiz quadrada De menos 4 Que em outras palavras É a raiz quadrada Menos i Menos 1, desculpa Raiz quadrada 4 Que fica a valer, no caso O mais ou menos 2i Para você entender isso aqui Você tem que ter dado Ou já entender um pouco os complexos Bom, as nossas 4 raízes, né? Estão aqui no solução As duas primeiras, digamos É o mais ou menos 2 É o menos 2 e o mais 2 E as outras duas O mais ou menos Ou então o menos 2i E o 2i Então, gente Outro estilo de equação Que aparece de vez em quando Bom ano mais Bons estudos aos senhores E até a próxima E até a próxima